Não sou eu, assim, ninguém Pra começar, pra gente agarrar, quero, quero A gente agarrar, quero, 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 quero A gente agarrar, quero, 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 quero A gente agarrar, quero, quero, quero A gente agarrar, quero, quero, quero A gente agarrar, quero, quero A gente agarrar, quero, quero, quero A gente agarrar, quero, quero A gente agarrar, quero, quero, quero A gente agarrar A gente agarrar, quero A gente agarrar, quero